Fala, galerinha! Mais uma videoaula pra vocês. Hoje a música é Luísa Maniquim, da Luísa Sonza, coreominha. Tá uma delícia, decepcionando todo o canal, toda a equipe de vídeo do Dançar. Daniel não está aceitando, cara, ele nascimento menos ainda, mas eu falei, vou pegar leve, porque essa eu quero todo mundo dançando, tá? E a gente vai começar tranquilinho pra vocês. A gente vai começar abrindo direita, abrindo esquerda, olho, olho. E a gente vai pegar lá em cima e vai fazer 4, 3, 2, e repete. Abre, abre, olho, olho em cima, 4, 3, 2, 1. Daqui, a minha mãozinha vai lá no meu joelho direito e eu estico a perninha esquerda. Vou trocar, fazer joelhinho de esquerda, perninha direita, ok? E vou avançar em 4 tempos. 4, 3, 2, e repete. Joelho, estica. Joelho, estica e volta. 4, 3, 2, 1. E aí ela vai falar que ela tá exausta e eu mega me identifico com esse momento. Eu tô sempre cansada. Vida do Dançarino não é fácil. A gente vai fazer 4, 3, 2, 1, e 1, 2, 3. Volta, 1, 2, 3. Repete. 4, 3, 2, 1, e 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Aqui a gente dá uma respirada, porque a música dá uma caidinha. E a gente vai bater palma. Em cima, em cima. E embaixo. Embaixo. E eu vou preparar pra dar um giro em 3, 3 pisadinhas, tá? Não é 3 tempos, não. Mas são 3 pisadas. 1, 2, 3. E volta. 1, 2, 3. Palminha. 4, 3, 2. E repete. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sucesso. E agora a gente vai entrar no nosso refrão. E se você ainda não tá inscrito no nosso canal, link tá aqui embaixo. Dá um likezinho aí. Vai lá, segue a gente nas outras redes sociais. Se você gosta dos nossos looks, pode lançar ponto com ponto BR, tá? Vai lá pra você conferir. Eu não aguento que o Daniel é um modelo, não. Sinceramente, não dá essa voltinha. É demais pra mim. Vai lá conferir. Tá cheio de peça legal, tá bom? Se você ainda não é um instrutor dançar, faça como eu, faça como a Carol, faça sua inscrição e vem fazer parte da melhor equipe do nosso Brasilzão, tá? Pra quem não sabe, eu e a Carol começamos como você. Fizemos nossa inscrição e é isso. Trabalhamos pererê, parará, parará. E estamos aqui e isso dá pra você também. Fico te aguardando, beleza? Vamos entrar no nosso refrãozinho. A gente vai botar uma mãozinha de bonequinha e vai pisar. Um, dois, três. Um, dois, três. Piso. E a minha perninha direita vai lá na frente. Frente. Volta. Frente. Volta. Repete. Um, dois, três. Um, dois, três. Pisa. Frente. Volta. Frente. Volta. E tu acredita que acabou? Tu acredita? Acabou, gente. A coreografia vai repetir idêntica. Não tem nada, não tem especial, não tem nada. Acabou. É sobre isso. O que é, Daniel? Tá surpreso, Daniel. O Daniel também tá surpreso. Você também tá surpreso. Eu também fiquei surpreso. Cara, o nascimento tá decepcionado. Essa foi a palavra que ela falou. E tá tudo bem. Se você ficou com alguma dúvida, volta aqui rapidinho pra você conferir mais uma vez a videoaula que tá sucesso. Se você fizer lá dançar bonitão lá na tua outra plataforma, marca a gente que a gente vai ter um prazer enorme em compartilhar vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.